Ontem eu vi um amigo meu Abanei de longe, mas ele não me reconheceu Será que eu mudei tanto assim? Ou será que ele não estava mesmo afim? Procure apenas entender Que quando a nuvem escura Aparece lá no céu, vai chover Por esses dias eu andei me sentindo um pouco mal Mas agora já passou, é, eu já tô legal Se você também não andou muito astral Não se preocupe, isso passa e tudo volta ao normal Escute as palavras que eu digo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover É, vai chover de novo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover Talvez leve algum tempo Num breve momento Quando o vento sopra pro meu lado A lua testemunha O destino está selado Escute a lua testemunha Escute as palavras que eu digo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover É, vai chover de novo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover Oh, vai chover de novo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei Numa noite que eu sei que vai chover É, vai chover de novo Tudo faz sentido Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover Oh, vai chover de novo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover Oh, vai chover de novo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover de novo Oh, 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 vai chover de novo